Quem está nesse momento em Uberaba, Minas Gerais, é Daniel de Paula, que fala pra gente sobre os destaques para hoje, terça-feira. Daniel, bom dia! O que vai acontecer hoje por aí? Bom dia, bom dia Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando esta edição do Bom Dia Produtor. Recebo aqui com a gente, já que na beira deste solo sagrado, como a gente costuma chamar, né, do Zebu, a pista, o recinto de avaliação de raças zebuínas, como foi inaugurado no último domingo, para o início dos julgamentos deste ano da Expo Zebu, a pista Torres Homem Rodrigues da Cunha. Eu estou ao lado do superintendente técnico da ABCZ, o Josaquian veio agora pra cá, porque tem uma agenda tão extensa, talvez tão grande quanto a do presidente Arnaldo, mas ele está aqui porque é realmente uma... quando a gente lembra da ABCZ, a gente lembra do Josaquian e da importância que tem o trabalho de toda a equipe aqui da ABCZ, porque a gente vê na dimensão da pecuária brasileira, como a gente tem mostrado nas matérias que inclusive passaram agora há pouco aí no Bom Dia Produtor. E tudo começa aqui com a referência que os criadores de todas as raças que aqui estão, de carne, de leite, pra poder levar pro campo, pra espalhar isso, multiplicar isso, essa referência é importante, por isso o julgamento, a gente vê todos os anos um esmero muito grande, né, Josaquian? E tá bonito ainda, apesar de termos uma organização que não tá lotando ainda a pista, mas já vai lotar hoje à tarde, é bonito de ver, né? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Daniel, bom dia, bom dia a todos. É, realmente, é, os julgamentos, né, eles são, esse ano a gente tá com uma modalidade diferente, a gente tá resgatando um pouco a parte didática do julgamento, através desse modelo, né, que agora é um jurado titular e assistente, então a gente costuma dizer que esse modelo de julgamento, ele tem mais identidade, então o jurado pode explorar mais os pontos, pode criar uma linha de raciocínio mais personalizada e isso ajuda, né, quem tá vendo, acompanhar, entender, se posicionar, né, então a gente alterou esse processo. O modelo que até o ano passado vigorava aqui era de três jurados para uma raça que tivesse acima de 80 animais, e a gente, 300 animais, perdão. E a partir dali era uma indicação conjunta dos jurados, e hoje, como ele disse, voltou a termos um jurado. E o assistente é também um jurado, quer dizer, não é mais um estágio que alguém vem cumprir junto com cada jurado. E a indicação é dos criadores, como é que foi essa decisão? Porque antigamente a BCZ indicava o colégio de jurados, enfim, e agora o criador é que indica, e indica dois nomes de peso, a gente tem raças aí que tem caras conhecidíssimos, né? Então, a indicação dos jurados foi feita pelos expositores, né, no momento da inscrição, e aí a gente seguiu o critério regulamentar, que era escolher os mais votados da raça de maior volume até a raça de menor volume, e voltávamos fazendo com o jurado assistente o mesmo raciocínio. Mas mesmo assim, Daniel, nós respeitamos a relação que existia antes com as associações promocionais, que existiam algumas regras, o jurado que julgou nos 45 dias anteriores não pode repetir, então nós fizemos isso. Na verdade, na prática, acabou não ocorrendo esses conflitos, mas nós respeitamos essas duas condições, a indicação e aquelas regras pré-existentes. O número de animais, independente de crescer ou diminuir, a gente percebe, José, que é um padrão muito grande. E em alguns deles, a gente tem, por exemplo, o julgamento de conformação frigorífica, que é o objetivo final, no caso dos animais zebuínos, que serão destinados ao corte. E isso é também uma outra busca, que a gente já tinha, intrínseco, nos animais que são selecionados, para poder produzir, fazer as progênese que vão fazer carne no campo. E é uma novidade que acaba incentivando as pessoas a identificarem isso em casa, para trazer aqui. Exatamente. Esse concurso modelo frigorífico foi uma ideia que foi trazida pelo diretor da área técnica, o Valdeci Marim. Ele tem, além dessa questão da abordagem, que realmente ela é genérica, nas aças de corte a gente está trabalhando com os animais com conformação frigorífica, mas esses animais precisam ter avaliação genética no programa oficial e ser, no máximo, top 20%. Então, eles combinam, simultaneamente, a conformação e a avaliação genética, que foi um conceito importante, que foi resgatado e a gente está formatando. É o primeiro ano, vamos ver como vai se comportar aí na pista. E aí, voltando agora para o leite, como é que está sendo a repercussão dessa novidade desse ano, que foi o leite da fazenda, que ainda vai ser divulgado. Imagina que está todo mundo coçando na língua e azuleira, para poder saber quem ganhou. Esse que é, talvez, o mais próximo do que os criadores têm para o dia a dia deles, na produção de leite, que é um julgamento de produção de leite de fazenda, que chegam os dados aqui, independente do que está acontecendo nesse momento no pavilhão, nos pavilhões 38 e 39, com o concurso leiteiro, que terá o seu resultado divulgado amanhã à tarde. É uma novidade interessante essa, cada vez mais dentro daquilo que a BCZ prega, que é funcionalidade. Exatamente, o concurso leiteiro de fazenda, ele tem exatamente isso que você disse, uma proposta de aferir a produção num sistema mais próximo do sistema comercial, de forma que você possa fazer uma transposição das informações de uma forma mais direta. Logicamente que o concurso leiteiro tradicional, que está sendo realizado, como você mencionou, ele é importante porque ele revela o potencial máximo, o potencial genético máximo dos animais. E obviamente que isso às vezes não pode não se replicar da mesma forma num sistema de produção convencional. Então eles se complementam, um valida o outro e amanhã nós vamos ter os resultados de ambos, o concurso tradicional e o concurso leiteiro de fazenda. E aí nós vamos ter aqui uma festa muito grande porque o leite é sempre importantíssimo. Nós temos no concurso leiteiro tradicional, aqui dentro da BCZ, 65 fêmeas das raças Gileiteiro, da raça Guzolando, do Guzerá e também da raça Cindy. Na pista de julgamento nós teremos o Gileiteiro hoje à tarde, aliás a pista já está começando a encher, né? Foi bem direcionado a agenda aqui, foi bem feita. Ontem tivemos o Nelore pré-classificação, hoje ele continua na pista. Agora de manhã estreia o Tabapuã, que vem de uma noite fantástica com o leilão peso pesado, daqui a pouquinho as médias, as notícias desse leilão já está na pista. E para falar ainda sobre jurados, no Nelore estão julgando, neste momento, o Lopes Cansado e também o nosso João Grandão, o João Faria, está lá junto com ele como auxiliar. E aqui no Tabapuã começou agora o julgamento da Progene de mãe, com os jurados William Curifilho, nosso ilhinho, e na assessoria dele, conjunto a ele, está também o nosso Marcelo Toledo. São dois jurados também de bastante importância, dividindo essa responsabilidade e a gente vai produzir um pouco mais a respeito disso, né? E dissecar um pouquinho mais esse assunto, que é sempre muito importante. Eu vou agradecer ao Josaquian, o superendente técnico da BCZ, vai voltar na nossa programação ainda. Apesar de ser difícil, é um cara sempre parceiro nosso, sempre que a gente precisa de notícia, ou de opinião, ou de esclarecimento, está aqui o Josaquian sempre com a gente, mandando ver e colocando a transparência da BCZ para todo o Brasil neste microfone aqui do Canal do Boi. Obrigado, Josaquian. Antônio, toca daí, daqui a pouquinho eu volto. Mais informações desta 83ª edição da Exposebu, aqui em Uberaba.